Seja bem-vindo ao meu canal Construindo, hoje eu vou estar deixando esse link em casa de mais um canal pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Hoje eu quero falar pessoal, de um sonho que eu tive e de fato veio acontecer Geralmente muitos sonhos que eu tenho, eu sei algum sonho que vai acontecer e algum sonho que tem significado O tipo de sonho é que geralmente você sonha e aquele fica na sua cabeça, fica na sua cabeça Você já acorda com aquilo na cabeça, se você sempre tem sonho com alguma coisa que acontece Então pode ter certeza que esse sonho também vai acontecer E tem aqueles sonhos que tem um significado específico e já tem aqueles sonhos que são considerados pessoal sonho premonitório E ultimamente né, eu sempre tenho um sonho premonitório de alguma coisa que vai acontecer E por cima pessoal, eu gosto de gravar o vídeo né, falando o que eu sonhei, por quê? Porque de fato vem acontecer, daí eu gosto de ter a confirmação daquilo que eu falei Eu não me considero vidente, vocês conhecem não Eu me considero apenas uma pessoa que tem sonho com coisas que acontecem Tá pessoal, o último sonho que eu tive, eu vou falar o que aconteceu Olha só pessoal, eu fiz um vídeo né, gravei em janeiro, acho que foi dia 10 de janeiro Eu tava em Porto Velho né, que é na capital, minha cidade é Jaru Eu tive um sonho né, eu acordei com aquilo na cabeça Eu sonhei né, que vinha uma caminhonete né, no meu sonho né, eu falei que eu vi uma caminhonete E essa caminhonete caia da ponte E eu via um homem dentro do rio junto com a caminhonete que tinha caído Porque tinha saído fora da pista e tinha caído dentro do rio Jaru da minha cidade Entendeu? E eu falei que esse sonho ia acontecer Eu disse 70% de certeza de que ia acontecer E não ia demorar muito a acontecer Olha só pessoal, deu um mês E de fato, isso veio acontecer agora No mês de fevereiro né, um acidente Igualzinho o sonho que eu falei na minha cidade É, eu vim ver né, acho que foi esse dia né, que eu vim ver né Que realmente aconteceu Do nada né, eu tava no grupo do WhatsApp Aí apareceu uma mensagem lá de um acidente Um homem cai com um caminhonete dentro do rio Jaru e morre Entendeu? No sonho né, ou desculpa É, no negócio que eu li né, ele tava com uma mulher Mas olha só, foi só um homem que morreu e a mulher que tava junto né, sobreviveu Mas o meu sonho foi exatamente igual No sonho né, eu vi um carro grande, bonito Eu ainda falei no meu sonho né, eu ainda falei no vídeo que eu gravei Que era um carro grande E um homem caiu dentro do rio junto com o carro Porque saiu fora da pista Porque a rua era muito estreita E aí eu vi um homem dentro do rio boiando Após ter morrido E de fato, veio acontecer a mesma coisa que eu falei Ó, cara, olha só pra você ver as coincidências Carro grande, é tipo Chevrolet Eu não sei, eu não sei especificar o nome do carro Mas falei carro grande, bonito Igualzinho o sonho que eu sonhei E por cima Foi um homem que morreu Carro grande Caiu dentro do rio Rio Jaru também, o nome do rio A verdade é que tem vários rios na cidade com o mesmo nome E eu não sei identificar qual é qual E de fato, veio acontecer Então, quando você tem um sonho Vamos dizer que você sonhou com um acidente E aqui lá, acorda incomodando você Acorda com aquela sensação de medo Então, de fato, pode ser uma premonição que você está tendo De alguma coisa ruim que de fato pode vir a acontecer Já existe aquele sonho que tem significado Vamos dizer, você sonhou com caneta É algum significado Isso não faz sentido pra sua vida Então, o que significa? Significa que tem algum significado Mas não significa que é uma premonição Você tá entendendo, pessoal? Muitas pessoas, né? Elas falam que o sonho não tem sentido Porque não é premonição Vamos fazer uma comparação Uma vez, eu sonhei com meu amigo O rosto dele saiu vermo Eu falei pra ele que tá com muita energia negativa E eu ainda avisei pra ele que alguma coisa ruim Ia acontecer Daí ele olhou pra minha cara Então, quer dizer que meu rosto vai sair vermo Eu falei, não, vai sair vermo do seu rosto Mas significa que alguma coisa ruim vai acontecer Contigo, se você não tomar cuidado Ele desacreditou do que eu falei E de fato vai acontecer muita coisa ruim na vida dele De uma semana pra botar fogo na casa dele E fazer um monte de merda O que aconteceu Então, sempre quando eu falo alguma coisa De fato, vem acontecer E quando eu tenho um sonho Eu já consigo diferenciar o que vai acontecer E o que não vai acontecer Mas você também pode diferenciar Tipo, se você tem um sonho Com uma coisa assim muito realista É aquele sonho realista Não é aquele sonho todo bagunçado Que você não entende nada É aquele sonho realista Onde você vê alguma coisa Onde você acorda impressionado com aquilo De fato, pode ser um sonho premonitório Algum sonho de aviso De que alguma coisa ruim vai acontecer Às vezes você tem um filho E seu filho vai pra escola todo dia de ônibus Vamos fazer uma comparação Aí você sonha que o ônibus Seu filho vai pra escola Bate, acontece algum acidente O ônibus vira Uma comparação, tá? Pessoal E aí você fica preocupado De fato De que isso pode acontecer Então Pode muito bem ser uma premonição Que você tá tendo De que aquele dia Seu filho não deveria ir na escola Ou você deveria levar Ele à escola Pra que de fato Isso não venha a acontecer Com o seu filho Tá, pessoal? Mas nem todo sonho Que as pessoas têm Acontece Mas se você é uma pessoa Que sempre tem sonho Que acontece Então Você deve ficar Mais de olho Nos seus sonhos Eu mesmo, pessoal Eu sempre, graças a Deus Eu sempre consegui identificar De fato O que vai acontecer E o que não vai Tá, pessoal? É isso aí, pessoal Que eu queria falar Por hoje Por hoje, tá? Tudo que você sonha Se aquilo fica na sua cabeça Fica remoendo na sua cabeça Então, sim De fato Pode ser alguma vez De Deus Pra que você Possa evitar Que alguma coisa ruim Vem a acontecer Uma coisa que muitos falam Ah, porque esse pessoal Que sonha Esses videntes Só vê coisa ruim Ah, até mesmo Até mesmo Porque, pessoal Não tem sentido Você ver coisas boas Aí você vai falar O que? Não tem um aviso específico Ah, você sonhou Com alguma coisa boa Você vai chegar na pessoa Ah, eu sonhei com uma coisa boa Tá, é bom Mas só que Não chega a ser um aviso Assim, importante Pra vida da pessoa Então É por isso que a maioria Das revelações São coisas ruins Não tem como Falar Uma coisa boa Vai acontecer Tá, mas a gente fala Que a coisa boa Vai acontecer Ninguém acredita Em uma revelação O pessoal Só acredita Infelizmente Quando é alguma coisa Que acontece E eles veem Que de fato Aconteceu Eu até hoje Pessoal Todos quase Não vou falar Que é 100% Do meu sonho Mas eu dou garantia De 70% Das coisas que eu sonho De fato Vem acontecer Tá? Por isso que eu gosto Sempre de postar Meu sonho Na minha página Ou no meu Youtube Sempre provando Que as coisas Que eu falo De fato Vem acontecer Não que eu deseje Que isso aconteça Mas existe sonho Que a gente tem A capacidade De impedir Que aquilo aconteça Já tem sonho Que infelizmente A gente não pode Fazer nada A única coisa A gente pode fazer É orar E pedir Para que Deus Não deixe De fato Isso acontecer Tá pessoal Mesma coisa Que você pode fazer Se você tem Um sonho ruim Com alguma coisa Que te causa Muito medo O que você pode fazer É orar Porque nem tudo A gente consegue Evitar de fato Mas Deus consegue Tá pessoal Então é isso aí pessoal Espero que tenham curtido Esse vídeo Pode deixar seus comentários Aparecer aqui pessoal Mas para matar a saudade De aparecer aqui mesmo Tá pessoal Então pessoal Por hoje é só Estou gravando esse vídeo Não sei nem onde está Meu celular Eu sou meio cego pessoal E eu estou sem óculos Tá pessoal Dá trabalho pessoal Gravar E Ainda vou comprar Uma lente para mim Ou um óculos Por enquanto A crise está feia pessoal Mas é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Like 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 Minha Be Toc Que Toc zwei black E holy β ан